O que é o sucesso absoluto essa campanha de 30% de desconto? Todo mundo já sabe, agora eu quero saber se vai durar até dezembro. Não, é a última semana com 30% de desconto. Peraí, peraí, como assim? Exatamente, é a última semana, não vai durar mais. É só essa semana que você não pode perder a oportunidade. Você ouviu. Com 30% de desconto. Depois você vai falar que a gente não avisou. Então eu vou avisar de novo, é a última semana com 30% de desconto. E aí esse reclinável aqui, ó, vai ser outro preço semana que vem. Exatamente, você tem que aproveitar agora pra ter esse super conforto na sua casa. Agora com 5 anos de garantia no mecanismo de sofá dos reclináveis, essas imagens que vocês estão vendo são a grande variedade de estofados da plenitude reclinável. Tem vários modelos em tecido, em couro. E esse que você está vendo agora é o modelo Eclipse em couro parcial, ou seja, couro nas áreas de contato, assento, encosto e braço. E o sofá de dois lugares com os dois assentos reclináveis. Os dois assentos reclinam, perfeito. Super confortável, de R$ 2.616,00 vai pagar só R$ 1.831,00 a vista. Gostei, agora vem cá, não deixa eu falar quem está procurando um conjunto, quer um conjunto bonito, três e dois lugares. É, esse é o modelo Isabela, ele no tecido teflonado, três e dois lugares. Ó, super confortável, com plumante no encosto, acompanha as almofadinhas. De R$ 1.188,00 por R$ 831,00. Que é o mesmo preço desse sofá de dois lugares, mas a Chaslong, pra quem tem menos espaço, quer conforto, dois lugares, mas a Chaslong, modelo Eclipse também, R$ 831,00 a vista. Quer dizer, pelo mesmo preço você tem opções. Agora, falando em conforto, na hora que você vai receber uma visita, você quer o quê? Um sofá cama bacana, porque se vai se transformar numa cama, tem que ser confortável, né? Exatamente. E esse daqui, ó, é um modelo super atual, super prático. Todos os modelos da Plenitude vêm com colchão de molas da Probel, sistema multilastique, uma super cama de casal, super prático na abertura. E esse modelo de R$ 1.280,00, é o modelo Monacos, vai pagar só R$ 896,00 nesse super sofá cama. São 10 lojas? São 10 lojas. Dá só uma ligadinha no 0800-124990, 30% de desconto nessa super promoção. É a última semana. Plenitude. Plenitude.